Tu não dormes? Arme lá mais um bocadinho. Tu estás cheio de sono. É moda. Só mais um bocadinho, que a mãe tem que fazer. Vem. Fiquei. Olá, Joana. O que estás aqui a fazer? Vai-te embora. Calma, calma, calma. Eu não quero problemas contigo, ok? Eu só vim ver a minha filha. Vai-te embora. Caramba, Joana. Tu já foste tão doce. E agora estás... zangada, amarga. O que será, Alex? Será por tudo o que tu me fizeste? Será que foi pelo facto de me teres deixado desfeita e de me teres tirado de tudo? Tirado de tudo? Não era nada teu. Era tudo nosso. E tu abandonaste o lar. Não abandonei lar nenhum. Eu tive que fugir. Eu tive que fugir porque tu tentaste matar-me. Dizes tu. Mas ninguém acredita nisso. Mas tu não te deste nada mal. Pois não, Joana. Já sei que és a herdeira dos Ptencourt. Trabalhaste bem. Não foi? Em menos de um ano, olha para ti. A rainha da terceira. Acabou. Acabou, ouviste? Eu não aceito mais os teus índices. Eu só quero ver a minha filha. Abasta-te de mim! Se não fazes o quê? Diz lá. Vais-me bater? Ah, não. Claro que não. Invocas uma tempestade e fazes-me cair. Um raio em cima da cabeça. Não é, Senhora do Mar? Diz-me lá uma coisa, Joana. Não é suposto as santas serem virgens? Hã? Como é que tu vendeste a esta gente toda? Essa ideia da Nossa Senhora? Enquanto estavas enrolada com um tipo? Família, filha, na barriga! Sai daqui! Eu saio daqui se eu quiser. Vá a derrota. Não olham, Joana. Fora daqui. Eu juro por Deus que estão da meia volta. Eu vou por ela como se fosse um patedor. Vá lá, você tenha calma. Como é que essa porcaria não disparar sem querer? Tu não te preocupes que se disparar, não vai ser sem querer. É isso mesmo, eu sou uma ótima caçadora.